Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um guia de upgrade dos decks de Dusk Morn e hoje é vez dela, da garotinha travessa, Aminatou Veilpiercer Veilpiercer, é a que bota piercing no véu, talvez Enfim, essa menina Esper aí, azul, branco e preto, né, ou branco, azul e preto que veio na coleção de Dusk Morn agora recentemente, nesses quatro decks que honestamente eu gostei muito dos quatro decks, tá? Tô doido ainda pra jogar com o deck da Zemone e com o deck do Valgavote ainda não experimentei eles dois, mas muito em breve vou trazer aqui pra vocês também então aguardem o upgrade deles também só que eu tô fazendo uma coisa aqui, galera, um pouco diferente do que eu vinha fazendo nos meus guias de upgrades antigos quem tá conferindo aí, quem tá acompanhando e acompanhava antes tá podendo prestar atenção nessa leve diferença, que é o quê? antes de trazer pra vocês aqui esse guia eu estou testando os decks, tanto eles pré-montados, quanto modificados até chegar mais ou menos a uma configuração de deck que eu acho que está satisfatória, tá? e a minha ideia aqui também, bem importante, tá? não é trazer pra vocês um guia, pra vocês deixarem os decks ultra-poderosos pra vocês montarem e jogarem aí os campeonatos de comando na sua loja e bater todo mundo não é isso, gente é dar uma melhorada e o que é melhorar um pré-call? é você tirar tudo, né? que não é muito bom, tudo que é ruim tudo que não auxilia muito que espalha a estratégia e deixar ele mais focado deixar ele mais forte em suas fraquezas, né? melhorar ali algumas partes e aqui eu acho que esse deck, ele tem bastante fraqueza que atrapalha um pouco pelo que eu vi da minha experiência, né? dos jogos com ele e contra ele, beleza? mas aqui na tela pra vocês já tá, né? o nosso recadinho de hoje que é aí o... o apoiador desse vídeo, a Liga Magic, né? todo mês vocês já estão cansados de saber que todo mês a Liga Magic faz diversos sorteios aí, né? pra quem faz compras direto pelo site deles então, a cada 100 reais em compras lá vocês ganham um cupom pra participar desse sorteio esse mês, né? em outubro, são 40 decks de Bloomboro, tá? de Commander de Bloomboro sendo que, se vocês utilizarem aí o nosso código Planinauta vocês dobram esses cupons esses, né? essa sua sorte aí você vai dobrar a sua sorte essa é a grande verdade eu espero muito que você tenha sorte aí nesse sorteio se vocês estão usando principalmente se vocês estão usando aí o código, né? Planinauta, beleza? usem o código aí na Liga Magic nas lojas parceiras do canal porque isso ajuda muito, muito, muito muito o meu trabalho aí e fortalece as parcerias, beleza? tamo junto então vamos agora falar aqui, ó POU! vamos falar aqui agora do deck que eu montei da Aminatou esse deck, vou ser muito honesto com vocês não foi muito difícil melhorar ele porque eu tinha um Zur um Zur de Encounter que era um deck temático de encantamentos em que eu tinha testado várias builds várias techs nele diferentes então eu já tinha bastante bastante carta aqui, né? é uma pool bem generosa eu tenho uma pool bem generosa de cartas S principalmente de encantamentos é a minha combinação de cor favorita então todas essas cartas que estão vendo aqui eu trouxe da minha própria pool obviamente eu tô querendo não vou trazer apenas as cartas em si mas também alguns insights então por exemplo se você não tiver essas mesmas cartas na pool mas você tiver algumas cartas que fazem alguma coisa parecida ou que tem aí a intenção de fortalecer alguma parte que eu vou explicar aqui que eu acho fraca você pode utilizar também ou se quiser obviamente você pode pegar aí e enfim comprar pela Liga Magic ou pela sua loja favorita e lembrando que as lojas parceiras do canal tem aquele 5% de desconto com o cupom PLANINAU tá beleza? primeira coisa que vocês precisam melhorar nesse deck gente a base de mana cara a base de mana desse deck é horrorosa assim hoje cara hoje em dia não existe mais espaço pra isso aqui isso aqui é um ultraje isso aqui é um absurdo tá isso aqui é um absurdo eu só não vou rasgar isso aqui agora pra vocês verem o quanto eu odeio essas cartas porque tem gente que se sente muito ofendida e eu não quero ofender essas pessoas mesmo achando isso uma coisa esquisitíssima tá mas enfim em respeito aos lojistas em respeito as pessoas que são muito fãs dessas cartas e vão ter um piripaque se me verem rasgando essas cartas mas o que eu tenho vontade de fazer é rasgar e jogar no lixo cara Thriving Lens que entram viradas e você escolhe uma cor cara não tem mais espaço pra isso no Commander essas cartas são de um power level e de uma qualidade horrível horrível então assim não só elas como várias outras por exemplo as Bounce Lens mesmo gente Bounce Lens são Lens boas quando você tem algum tipo de sinergia Bounce Lens não é ramp tá pra você colocar uma Lens na mesa você tem que devolver uma pra mão você não tá rampando você tá colocando um terreno a mais uma mana a mais então Bounce Lens não é ramp ela é a pior Lens do mundo igual as Thrivings não é não é a pior Lens do mundo tá é uma boa alternativa mas na minha concepção nesse deck aqui não quando você tem um monte de Lens entrando virada e você ainda tem Bounce Lens que entra virada e tem que devolver Lens pra sua mão isso aqui é péssimo então de cara aqui já tem 6 Lens pra gente tirar bem eu tirei muitas outras aqui também tá algumas básicas não tirei muito não foi muito exagero mas o que eu trouxe aqui pra vocês e aí assim eu vou dar aqui cara uma série de ideias pra vocês que é o seguinte gente esses terrenos que quando eles entram em campo de batalha se vocês controlarem dois ou mais outros terrenos eles entram em pé são muito bons então eu botei a praia deserta que eu tinha aqui na minha pool esses terrenos que eles são de um lado um terreno e de outro outro terreno também são muito bons esses alguns deles são um pouquinho mais caros dependendo da combinação de cor normalmente tá normalmente de todos esses terrenos que eu vou falar os terrenos normalmente branco e preto são os mais baratos os mais fáceis de comprar depois o azul e o branco e aí por último o azul e o preto que normalmente são os mais carinhos mas todos esses que eu tô mostrando pra vocês aqui a grande maioria tá por volta de 20 reais a grande maioria aí no mínimo da liga tá então temos a Hydraulic Catacombi esses daqui também são ótimos tá eu adoro eles entram em pé né se você controlar um tipo de terreno das cores que eles geram então aqui se você controlar uma ilha ou um pântano ele entra em pé se você controlar uma ilha ou uma planície ele entra em pé se você controlar um pântano ou uma planície ele entra em pé e aí ah Thiago mas se eu não controlar aí é muito azar seu né se você tá com um deck que você tem mais de 20 terrenos básicos ou quase 20 terrenos básicos é é muito azar e além disso você pode trazer outras cartas como por exemplo Raffin's Tower que tá baixando um pouco de preço agora essa ainda tá um pouquinho cara né ela está quase na casa dos 50 reais mas é uma carta muito boa ela tem os 3 tipos o que te ajuda muito a fazer os outros terrenos entrarem em pé e ela está caindo de preço já que ela se eu não me engano ela rotacionou do Standard ela era muito jogada inclusive essa aqui era do meu deck Standard né rotacionou infelizmente mas encontrou aqui um lugarzinho no meu Commander Sea of Clouds essas cartas que já foram caríssimas mas estão ficando também cada vez mais baratas agora tudo por volta de 30 20 e poucos reais que ela entra em pé se você tiver dois ou mais oponentes que é basicamente a Old Duel do Commander né então elas já foram muito caras no passado estão vendo reprints aí então estão valendo bastante a pena que eu só tenho a azul e a branca essas que saíram agora né essa é a própria Duskmore né Flood Farm Verge que inclusive poderia vir nesses decks tranquilamente mas a gente sabe porque não vem né então eu não sei se tem o ciclo todo de 10 eu acho que só tem 5 se eu não me engano por enquanto então eu não sei se tem alguma outra que gera as outras cores do deck mas essa aqui eu tive a sorte de abrir no pré-release eu sou muito cagão né então já coloquei pro deck também e aí por último gente também as Shock Lens que também tem esses dois tipos né e novamente cara é óbvio que você não precisa colocar né as Shock Lens Foil aí eu acabei colocando eu tinha até colocado essas aqui na pasta pra poder vender né passar pra loja mas acabei voltando com elas aqui aproveitando pra usar aqui nesse conteúdo e testar esse deck com elas então você vai ter aí as Shock Lens elas entram em pé se você pagar 2 de vida se você não precisar às vezes ela é a primeira Lens que você faz no turno você não precisa fazer nada elas vão entrar viradas e tá tudo bem mas só de você ter essa opção de ela entrar em pé já te ajuda muito então primeiro ponto aí né desse guia de upgrade é faça uma melhoria sistemática na sua base de mana se você falar pra mim assim putz Thiago não posso mexer muito no deck ou eu mexo no deck ou eu mexo na base de mana onde eu mexo primeiro na base de mana porque não só o deck todo vai melhorar né com a base de mana melhor como você vai ter uma base de mana aí pra poder montar outros decks no futuro putz passou 6 meses enjoei da Minato Thiago tu tem uma base de mana pra jogar de azul e branco de azul e preto de preto e branco ou com as 3 então é a minha dica inicial e principal pro upgrade desse deck passando pra frente eu tenho aqui o que eu chamo de é kit kit né nada budget tá esse é o kit nada budget e assim vamos lá eu dificilmente colocaria essas cartas no deck se eu não tivesse essas cartas na minha pool tá a maioria dessas cartas ou eu peguei num preço muito bom muito baixo há muitos anos atrás ou eu abri em booster então assim por exemplo tampo de adivinhações do sensei eu comprei de um amigo meu há pô mais eu acho que tem quase quase 10 anos eu comprei a 40 reais esse cara a greater romance eu comprei na época que não tinha tido reprint ainda mas se eu não me engano acho que eu peguei de uma amiga minha juíza que fez um preço tipo quase metade do preço o enlightened tutor eu peguei isso aqui a uns 30 reais a tipo sei lá quando lançou talvez e o sentinela de esp eu abri num booster essas cartas gente são todas cartas que beiram aí os 100 reais tirando a greater aromancer que graças a um reprint recente ela caiu bastante bastante de preço tá é mas ainda é uma carta que passa dos 50 reais ela diz ela é um encantamento de custo 2 que diz que os outros encantamentos você controla e as criaturas encantadas que você controla tem shroud ou seja não podem ser alvo de nada nem de mais que as habilidades que você controla em seus oponentes isso aqui torna o jogo extremamente difícil para seus oponentes darem alvos pontuais nas suas permanentes então assim tirar encantamento de jogo já é bem difícil no commander tá não é todo deck que vem com um monte de remoção de encantamento às vezes vai ter uma, duas e olha lá e aí quando você ainda tem tipo que tirar um encantamento para poder dar um alvo em outro que você realmente quer tirar deixa bem mais difícil então se você esse é o kit que vai melhorar muito o seu deck eu acho porque que eu trouxe ele aqui eu acho ele caro mas eu acho que é aquele tipo de carta que vale o preço que você paga nela para o quanto que ela vai melhorar o seu deck então é nesse nível que eu acho que essas cartas são então o Great Arama Mancer é isso o Sentinela de Esper ele não é um 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 artefato infelizmente quer dizer ele não é um encantamento ele é um artefato né ele podia ser um encantamento mas ele é um artefato mas ele é uma carta surreal gente assim é muito difícil você estar jogando com um commander que tem branco que você quer aumentar o power level dele e você não tem um Sentinela de Esper tá porque ele vai fazer o seguinte é um custo 1 1 barra 1 toda vez que eu pegue de conjurar a primeira mágica que não seja de criatura a cada turno você compra uma carta né a menos que aquele jogador pague X sendo X o poder normalmente vai ser sempre um que ele vai ter que pagar mais tá só que cara ele é extremamente eficiente principalmente por entrar no primeiro turno do jogo e uma coisa que esse deck ele carece muito é de um bom early game então muitas das modificações que vocês vão ver aqui é tentando melhorar fortificar um early game que seria o que? o que eu quero nesse early game aqui nos primeiros turnos do jogo é não sofrer ameaças então não ficar apanhando o tempo todo de graça ah vou bater no Thiago porque ele não tem nada pra se defender ali né então as vezes a galera até distribui o dano porque muitas mesas casuais a galera é bacana tipo assim ah não vou ficar focando quem não tem criatura quem não tá conseguindo fazer nada mas as vezes sempre tem uma ou outra criatura que putz pô Thiagão vou te bater aí pra poder fazer um tesouro vou te bater aí pra poder comprar uma carta e aí você acaba apanhando entendeu então assim o que eu quero nesse deck é fortalecer o early game e ter um certo card advantage um certo card draw e o Esper Sentinela traz isso pra gente beleza depois a gente vai ter o obviamente tutor né se eu não me engano é tutor é enlightened tutor é isso tutor esclarecido eu acho que talvez seja esclarecido enfim é basicamente custa uma branca instantânea procura por um artefato ou encantamento e bota no topo do seu grimório lembrando isso aqui é cara é surreal nesse deck você vai buscar exatamente o que você precisa e você vai botar exatamente onde você quer que é no topo você não quer botar na sua mão você quer botar no topo porque com a minator em campo essa carta vai custar 4 a menos quando você comprar ela justamente por causa do milagre da habilidade nossa comandante então assim é carta cara mas como eu falei na minha visão vale o o preço dela vale o que ela propõe pro deck e por último a outra carta que é o mesmo sentido uma carta muito cara também passa dos 100 reais é o tampo de adivinhação do sensei custo 1 você paga 1 olha 3 cartas do topo do grimório e devolve de volta em qualquer ordem isso aqui pra quem tá jogando com deck de milagre com deck de manipulação de topo é absurdo e você ainda tem a vantagem de virar comprar uma carta e depois colocar o tampo de adivinhação do sensei no topo ou seja ele se protege é muito difícil tirar o tampo da mesa porque sempre que ele tomar um alvo alguma coisa do tipo você vira coloca ele no topo e compra uma carta e óbvio que você tem essa habilidade que é o que a gente mais quer de poder comprar uma carta a qualquer momento pra justamente poder fazer esse milagre a hora que a gente quiser seja no nosso turno ou seja no turno aí dos oponentes então esse aqui é o meu kit né o nada kit nada budget do deck então tirei esse elefante branco aqui da sala né agora a gente pode falar sobre o resto do deck começando aqui a gente vai manter o starfield mystic tá que obviamente não é um encantamento mas ele vai reduzir em uma as mágicas de encantamento então é muito forte importante pra caramba a gente vai ter o arquivista de ogman é uma carta outra carta que era muito cara quando foi lançada e agora até por volta de menos de 30 reais de 20 e pouquinhos reais eu fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo recentemente e ele faz o seguinte custo 2-2-2 ele tem flash toda vez que o oponente procura no grimora você ganha um divido e compra uma carta ele faz exatamente o que a gente quer né o que o sentinela esper propõe né ele é bem mais barato que o sentinela esper então talvez se você não conseguir pegar o sentinela esse pelo menos vale muito a pena e é muito difícil você jogar numa mesa onde no começo do jogo a galera não vai não vai buscar terreno não vai rampar com cultivate com enfim três visitas farc secret etc e tal então o oponente procurou no grimora você vai ganhar o de vida e comprar uma carta card advantage logo no começo do jogo a gente vai ter aqui eu coloquei outra opção o mente mestre férica essa é uma outra carta que também está caindo um pouco de preço se eu não me engano ela também rotacionou no standard agora há pouco tempo ela estava muito cara estava uns 70 reais eu acho mas ela está caindo de preço eu acredito que ela vai estabilizar aí por volta de uns 40 talvez não sei se eu não vi o preço dela antes de fazer o vídeo infelizmente mas novamente é outra carta que veio direto do meu deck de standard para o meu deck de commander e aqui eu não digo que você precisa necessariamente botar essa carta no deck eu digo que você precisa ter custo 2 drop 2 que te proporcionem ter algum card vantagem então ele diz que toda vez que o oponente compra o próprio segundo card a cada turno você compra uma carta então ele entra cedo entra cedo é um voar ele não se defende bem é um 2-1 então ele dificilmente vai se defender mas se os seus oponentes não estiverem comprando carta você pode ter uma habilidade cada jogador compra um card então você pode beleza dar draw para todo mundo mas você vai comprar dois cards ali pelo menos se você estiver fazendo essa habilidade no turno de um oponente e aí por último aqui acho que é por último é por último nós temos a carta novíssima em folha o inquisitive glimmer custo 2 2-3 os encantamentos você conjura custam a menos o grande problema desse deck é que quando a gente depende muito da comandante que é um dos grandes problemas que eu enxerguei nele pré-montado você acaba ficando refém e aí a comandante não é baratinha ela custa 4 ela diminui 4 dos encantamentos mas ela custa 4 ela morre uma vez e às vezes nem está morrendo porque coitada quiseram matar ela às vezes alguma mesa está muito forte deram uma global e a coitada da Minatol estava ali e aí voltou passando de comando agora custa 6 e aí deixa tudo mais difícil então o inquisitive glimmer entra antes da nossa comandante e já permite com que a gente comece a castar mágicas aí de encantamentos mais cedo no jogo inclusive cartas que podem nos proteger tá vou falar sobre as pedras de mana eu devia ter falado sobre elas antes inclusive cara não mudei absolutamente nada são 6 pedras de mana as 6 que vem no deck você pode pensar em botar mais algumas pedras de mana que te ajudem a rampar tem 6 né você pode botar mais 2 mais 4 pode ser eu não não senti necessidade tá gente então eu acho que essas 6 pedrinhas de mana aqui estão muito ok antes de continuar aqui a nossa curva de mana eu preciso falar das mágicas de manipulação de topo e aí por exemplo a gente vai ter aqui as que vem no deck né a gente vai ter portent né que vem no deck olha 3 cartas é um feitiço só que ela é muito boa porque a gente compra carta no turno do nosso oponente né então ela é muito boa a gente vai ter o ponder que é a mesma coisa só que a gente compra carta no nosso turno mesmo vai ter o brainstorm que é uma das mais importantes não gaste em brainstorm no começo do jogo a troco de nada eu já vi muita gente fazendo isso e não faz o menor sentido brainstorm tá aqui pra você usar junto com a minato e fazer um encantamento brabíssimo no turno do oponente no passe gente no passe você faz o brainstorm com a minato na mesa agora você só vai usar o brainstorm no começo do jogo sem a minato se você estiver desesperado ou desesperada né putz não comprei o terreno que eu precisava putz enfim alguém tá me dando uma mais que eu preciso encontrar uma resposta é só no desespero se não se você não tá desesperado guarda o seu brainstorm pra usar no momento certo beleza e aí cara aí vem as cartinhas aqui que eu adicionei que cara eu nem entendo como elas não vieram nesse deck eu acho isso um absurdo tá optar basicamente scry 1 e compra uma carta é o que você quer fazer manipular topo e compra a carta no turno dos oponentes é instantânea ponderar não é instantânea mas é o videncia 2 depois compra uma carta né é e curate é uma que veio no commander esse ano né se eu não me engano o commander é da estela custo 2 surveil 2 e compra uma carta então sim cara é isso que você quer ter no deck então eu fechei aqui esse kitzinho com 6 né a gente chama de agora eu esqueci o nome de como é que é o nome de cantrips olha que bonito 6 cantrips embora eu também acho que por exemplo ah Thiago não tenho dinheiro pra comprar o tampo irmão bota mais cantrips tem essas 6 aqui vocês podem botar mais 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 duas enfim é isso mais umas duas aqui mais 3 4 não acharia nada demais não tá e aí quanto mais você tiver mais você pode abusar disso desde o começo do jogo sem se preocupar putz eu só tenho aquela carta que tá lá tem duas só dela no deck etc e tal vamos passar pro custo 3 tá vamos lá cara você não vai tirar isso aqui do deck de jeito nenhum ancient seller spawn custo 333 cada mágica que é um demônio um horror ou um nightmare né custa um a menos pô Thiago mas isso não é um deck de demônio de horror de pesadelo não mas a segunda habilidade dele é que conta muito tudo bem que a gente tem a gente vai ver aqui que tem por exemplo Fear of Sleep Paralysis é um nightmare legal bonitinho só que não é sobre isso o que a gente quer é a segunda habilidade toda vez que você conjura uma mágica se a quantidade de mana gasta pra conjurar ela custar menos do que o valor de mana da carta cada oponente quer dizer o oponente alvo pô isso aqui se fosse cada oponente isso aqui ia ser o meu sonho mas sempre tem uma nerfadinha né sempre tem uma pegadinha da Wizards o oponente alvo perde vida igual a diferença então lembra que a Aminatou vai fazer o custo da carta custar 4 a menos então normalmente você vai dar 4 de dano em um oponente quando você tiver a coelha na mesa só que obviamente se você tem o Glimmer se você tem o Starfield entre outras coisas que poderiam colocar até ele mesmo né pra diminuir o custo isso tudo ajuda bastante também tá então é uma carta muito boa que eu não tiraria outra carta que eu fiquei muito na dúvida de tirar gente mas isso aqui não tem como tirar isso aqui gente vamos lá Master of Keys é não usaria ele como comandante eu acho que se eu fosse montar se eu fosse usar ele como comandante eu montaria de repente um outro deck pra ele beleza nessa configuração usando a Minatol ele é muito bom nas 99 é um custo 3 né X e Esper 3,3 voar quando ele entra você coloca X marcadores mais um, mais um nele e você mila né o dobro de X cada encantamento do seu cemitério tem Escape e o custo de Escape é igual ao mano daquela carta né mas você exilar três outras cartas do seu cemitério isso aqui o que que acontece isso aqui faz com que você tenha o seu cemitério como uma segunda mão e aí você transforma o cemitério em Recursão eu tava muito na dúvida pra saber se esse cara era bom mesmo e cara esse cara é bom você não ter medo das suas cartas irem pro cemitério porque você sabe que você vai poder conjurar ela depois e tal é muito muito bom e aí cara só resolve um exílio tá e ele mesmo tem outras formas de fazer ele voltar que a gente vai ver daqui a pouco mas ele é muito bom não tire ele no deck o que acontece se você precisar no começo do jogo cara faz ele por três é um bicho três três segura o jogo pra você se você puder segura ele e baixa ele por cinco por seis quanto mais você pagar a mana pra baixar esse cara melhor tá não fique com pena de milar a carta do seu cemitério esse cara aqui é surreal isso aqui gente eu falei que eu tinha o deck do zur né eu tinha colocado esse cara uma vez no deck do zur e não tinha gostado né o zur no deck do zur e aí o que que eu fiz eu tentei botar o deck do zur aqui o deck do zur tentei botar o zur aqui o The Encounter eu achei que não valeu muito a pena tá já vou deixar esse disclaimer pra vocês a não ser que vocês botem muito encantamento de custo três ou menos tipo assim muito que eu digo assim é muito sei lá tipo mais de vinte encantamentos custo três ou menos se não eu acho que não vale a pena muito botar o zur Ah e outras coisas né coisa pra dar ímpeto pro zur porque o zur ele vai morrer o zur vai entrar na mesa ele vai morrer não importa se ele tá na 99 se ele tá se ele é o comandante ele vai morrer é isso que eu digo como um jogador de zur eu digo isso se tem algum outro jogador jogadora de zur aí me assistindo me ouvindo nesse momento deixa nos comentários pra me dizer se é isso ou não tá o zur ele entra ele morre é isso esse aqui é diferente tá esse aqui na verdade ele vai morrer também porque se ele não morrer ele vai causar um estrago tão absurdo ele é um custo três um barra quatro voar os encantamentos criaturas que você controla tem toque mortífero lifelink e hexproof na verdade ele já entra podendo causar um grande estrago se ele entrar e você já tiver um setup de encantamento na mesa legal pra bater você já aproveitou ele mesmo que ele venha morrer depois você já aproveitou então se ele não entrar e já tomar uma remoção de cara ele já vai fazer muito estrago e ele tem a segunda habilidade que é apagar dois e transformar um encantamento que não seja aura numa criatura em adição a seus outros tipos e o poder e resistência é igual ao valor de mana e aí ele transforma nossos encantamentos gigantes em bichos gigantes aí a gente vai ter recursãozinha aura mansa quando ela entra você pode devolver um encantamento do seu cemitério pra sua mão e mesa encantress que toda vez que você conjura o encantamento você compra uma carta essas duas vêm no deck e eu mantive acho elas boas entram cedo em jogo e vão dar card vantagem pra gente e por último a Moon Blessed Cleric custa 3,32 quando ela entra você pode procurar no seu grimório por encantamento revelar embaralhar e colocar no topo então duas cartas aqui parecidas mas com dois tipos de manipulação diferentes uma pega do cemitério e bota na mão e a outra pega do grimório e bota no topo que também novamente é o que a gente quer é colocar cartinha de encantamento no topo do nosso grimório pra fazer ela custando 4 a menos sobre os encantamentos de custo 3 tá Mirror Maid já vem no deck eu não tiraria você pode fazer ele entrar com uma cópia de qualquer artefato ou encantamento campo de batalha não só seu tá você vai ter taxa de monólogo é uma carta que eu não gostava muito antigamente mas hoje eu gosto mais dela do que da do Dízimo Sufocante Dízimo Sufocante gente eu acho um saco por mais que você tenha potencial de fazer mais artefatos de fazer mais tesouro ele é um saco em jogos casuais então eu sou o hater de Dízimo Sufocante então taxa de monólogo é uma ótima alternativa que vai te dar bastante tesouro também é bem difícil você não fazer aí pelo menos um tesouro por turno tá bem difícil e você pode criar até 3 por turno então isso aqui vai te ajudar muito a acelerar seu jogo e ele é bem melhor bem mais eu ia falar que ele é bem mais barato que o o outro né mas ele já vem no deck mas se você tá pensando em montar um deck de encantamentos aí ou encantamento pro seu deck branco pensa na taxa de monólogo e aí essas duas aqui cara isso aqui eu sei que muita gente vai comentar aí tá ai Thiago por que você não faz uma Aminatou Taxes ou melhor Aminatou Stacks Aminatou ui deve ser super divertido jogar assim gente com todo respeito eu tô jogando casualmente cara eu tô jogando casualmente se fosse pra jogar competitivo pô show de bola Aminatou Stacks Aminatou Stases o que você quiser eu tô jogando competitivo isso aqui pra mim não é uma peça de ah vou deixar o jogo dos meus amigos chatos não isso aqui é eu vou me proteger porque o meu early game é fraco e o meu deck é um deck de controle então eu tenho que me proteger então nesse deck a gente já vem com a esfera de salvação se eu não me engano vou mostrar pra vocês daqui a pouco só que é uma carta que custa 5 manas então demora pra entrar ah não mas se a Aminatou Aminatou entra no turno 4 no 3 na melhor das hipóteses então a esfera não entra rápido isso aqui entra rápido isso aqui pode entrar no turno eu ia falar que pode entrar no turno 3 mas isso aqui entra no turno 3 é porque normalmente tem nossas acelerações diminuir o custo então isso pode entrar no turno 2 se você fizer uma mana só o ring se você fizer mana só o ring isso pode entrar no turno 2 se não vai entrar normalmente no turno 3 e são duas aí porque dá redundância eu sempre acho efeitos importantes você tem que ter redundância no deck então eu botei propaganda e prisão fantasmagórica nenhuma das duas vem no deck achei esquisitíssimo achei esquisitíssimo mas acho que são duas boas adições principalmente se seus amigos tiverem decks muito agressivos ou baseado em bater bater muito aí a gente vem pra simulacos solene já vem no deck drop 4 e aí eu acho que também não tem porque tirar do deck é um ramp e card vantagem não é encantamento mas é o que tem pra hoje o dia que fizeram simulacos solene em forma de encantamento vai ser não vai ser nem substituído mas vai ser uma edição muito boa esse deck tá? ainda mais por custar zero agora esses três aqui rapaziada esses três aqui vamos lá vou deixar por ordem do que eu acho que é prioridade quer dizer o mais prioritário é por último Enduring Curiosity cartinha nova tá aqui porque eu abri no pré-release mas olha custo 4 4,3 flash toda vez que uma criatura que você controla a causa de combate jogador compra uma carta e quando ele morre ele volta para um batalha como um encantamento então esse cara aqui ele tem uma salvaguarda ele tem uma segunda vida literalmente é um gatinho ele volta e volta como encantamento então assim para você que quer ter encantamento na mesa que quer fazer encantamento entrar na mesa esse cara é muito bom porque ele vai te dar car de vantagem quando você bate para cada criatura e ele vai continuar na mesa mesmo se tomando uma global mesmo tomando uma remoção a não ser obviamente seja um exílio então essa é uma carta que não deve ser cara honestamente não pesquisei o preço novamente peço desculpa mas dá para você fazer uma pesquisa rapidamente aí na Liga Magic e procurar e ele assim como todos os outros que vieram junto com ele tem um vídeo aqui no canal se você não viu você tem que ver esse vídeo que é sobre as novas Staples do Commander que são os Endurings os Endurings branco verde azul vermelho e preto são maravilhosos eu não botei o preto aqui porque eu acho que não primeiro que eu não abri ele e mesmo se eu estiver aberto eu acho que como não é um deck de ganhar vida né não tem essa por mais que dê para a gente ganhar bastante vida não é um deck de ganhar vida mas eu acho que até poderia caber também dependendo de outras cartas que a gente colocasse mas acho que esse aqui cabe muito bem principalmente por ele ser uma criatura tem muitos encantamentos que fazem essa mecânica que fazem essa habilidade mas que não são criaturas esse aqui te protege ou te dá uma proposta de bater também e quando morre vira o encantamento então muito bom essa carta acho que eu colocaria ela 100% das vezes depois nós temos a Lela essa aqui também é outra cartinha que eu tive sorte de abrir aí no evento custo 4 voar toque mortífero e vínculo com a vida outras criaturas que você controla com voar ganham mais uma zero e toda vez que você conjura um artefato ou encantamento você cria uma fada um barra um com voar então basicamente ela vai criar fadas um barra um e vai dar mais uma zero para essas fadas e aí por que ela é tão boa porque novamente é um deck que ele vai começar a jogar ali a partir do turno 4 então a partir do turno 4 que você fizer um setup seja com a Aminatou seja com a Lela e aí isso aqui é outra coisa que traz uma coisa muito importante que é não ficar na Aminatou dependência então você traz para o deck outras alternativas de poder né vencer ou botar pressão ou se defender sem necessitar da Aminatou beleza então aqui ela vai entrar no turno 4 ou as vezes antes se você conseguir uma uma pedra de mano um rampzinho e cada encantamento e artefato que você fizer você vai criar uma fada 1 barra 1 e ela vai ganhar mais uma zero porque ela tem voar o que tem muita sinergia com esse cara que eu também não entendi porque que não veio nesse deck que é o Arconte custa o 4, 3, 4 voar e lifelink os Pegasus que você controla tem lifelink e toda vez que entra o encantamento campo de batalha sob seu controle você cria um Pegasus 2, 2 com voar que vão ganhar mais uma zero se você tiver a Lela na mesa então isso aqui cara para mim é é must have é uma carta baratíssima e eu acho que melhora bastante seu deck e aí gente card advantage tá eu botei uma cobiça tá custo 4 é paga uma preta 2 de vida e compra uma carta é seca você pode substituir isso aqui por outras coisas pode é Black Market Connections é Arena Frexiana eu botei essa aqui porque eu quis é isso porque a resposta é essa por que você botou porque eu quis o deck não tem sinergia com pagar vida nem nada do tipo mas eu acho que é um custo barato né você pode fazer várias vezes no mesmo turno se você tiver várias manas pretas e se você tiver ainda tiver bastante vida então você pode fazer várias vezes pode fazer no passe então você não depende muito de uma condição ali da pick e etc e tal fora que o que eu acho importante disso aqui também você poder comprar você fez a manipulação no topo beleza no turno do oponente você poder comprar porque a Minatou ela vai te dar a habilidade de de delírio de milagre de miracle toda vez você comprar uma carta então você pode ficar comprando carta no turno dos oponentes e todo turno meio que fazer um milagre então basicamente é por isso e aí trouble impairs né essa cartinha maravilhosa tem uma polêmica absurda por causa dessa arte se vocês não sabem do que é e querem saber a história deixa nos comentários quem sabe eu trago um vídeo aqui sobre isso mas ela é um custo 4 que diz assim se o oponente fosse começar um turno extra ele pula aquele turno ao invés disso só por essa primeira linha eu já sou apaixonado por essa carta porque quem me conhece sabe como eu odeio o turno extra em qualquer tipo de formato não só no commander mas em qualquer formato eu odeio o turno extra e toda vez que o oponente ataca você com duas ou mais criaturas compra a segunda carta ou conjura a segunda mágica a cada turno você compra uma carta então são três condições pra você comprar uma carta novamente bem difícil você ter esse cara na mesa e durante uma rodada você não comprar pelo menos uma ou duas cartas bem difícil então card vantagem uma coisa muito importante no commander passando pra frente aqui gente por que a Wizards não trouxe também essa carta no deck Starfield of Nix custa 5 no começo do upkeep você devolve você pode devolver o encantamento do seu cemitério pro campo poder batalha enquanto você encontrar 5 ou mais encantamentos cada encantamento não aura é uma criatura em adição aos seus outros tipos e tem o poder e resistência igual o valor de mana isso aqui gente eu digo uma coisa eu faria esse cara aqui se você não tiver nenhum encantamento na mesa e aí você estiver precisando voltar aos encantamentos do cemitério ou poucos encantamentos e quer voltar alguns encantamentos importantes ou se você quer finalizar um jogo que aí é você transformar todos seus encantamentos que não são bicho em bicho bater e aí de repente com uma série de outras cartas na mesa que a gente vai falar por exemplo tem carta aqui o arquétipo da imaginação que dá voar pros nossos bichos então imagina imagina nossos bichos com voar mais um mais zero life link death touch hex proof cara ia ser absurdo né então esse cara aqui é muito bom desde que você tem um setupzinho aí na mesa pronto tá mas de qualquer forma eu gosto dessa carta onde o spirit dance você vem no deck custa 5,33 toda vez que o encantamento que você controlar entra você cria uma cópia você faz isso uma vez por turno uma vez por turno já tá bom demais cara você fazer uma cópia do encantamento absurdo desse aqui é surreal essa carta é muito boa ela tava bem carinha inclusive tá foi um bom bom reprinde esse cara é um cara que eu não testei muito tá eu não testei muito eu não gosto muito dele mas eu não tirei ele do deck é o custo 5,4,6 toda vez que entra o encantamento sob nosso controle as criaturas companhia de controlo ganham menos um menos um eu não acho que é uma global eficiente na real acho bem bem fraca a não serem alguns pequenos aspectos quando você consegue juntar né as patas do exódia com a cabeça do jirai e aí faz uma né uma miscelânea e aí uou fez uma jogada mirabolante normalmente você vai fazer um, dois encantamentos por turno vai matar uma, duas, três criaturas e é isso mas eu também não acho isso ruim então por isso que eu não tirei ele beleza mas talvez eu tiraria ele pra botar uma global mais eficiente e aí por último aqui de criaturas drop 5 cara overload of flood pits esse aqui também cara eu também abri ele no meu pré-release então vocês já viram como é que o meu pré-release tava com o deck maneiro né eu fiz se eu não me engano acho que foram três vitórias um empate uma derrota fiquei acho que em oitavo lugar sei lá foi bem legal meu pré-release no oitavo lugar de mais de 30 pessoas acho que foi bem legal o pré-release e esse carinha aqui mano ele é surreal custa 5,5,3 quando ele entra ou ataca você compra duas cartas e descarta uma carta só que você pode pagar ele por 3 nesse impending e aí ele entra com encantamento e aí cara é um encantamento vai custar menos com os outros bichos a minator vai fazer ele custar só 2 vai trigar muitas coisas e tem esse card advantage de comprar duas cartas e descartar uma que é muito bom tanto quanto quando ele entra quando ataca então vale muito a pena botar no deck na minha opinião e aí a gente vai ter duas cartas que já vem no deck a sphere of safety a esfera da salvação se não me engano é absurda tá absurda custa 5 criaturas não podem atacar você ou o principal que você controla a menos controladores paguem X pra cada uma delas sendo X é o número de encantamentos acabou eu botei uma dessas na mesa que a galera tinha que pagar 7 pra me bater ninguém estava me batendo mas novamente essa carta é muito boa só que ela custa 5 então é bom aquelas outras duas lá pra te segurarem no começo e essa que tira segurar no fim às vezes as outras não vêm e aí só vem essa primeiro foi o que aconteceu comigo mas é a vida é a vida a gente tenta dar consistência às vezes é um deck e mesmo assim ele teima ele teima em não ser consistente mas é a vida rapaziada e aqui o CG of the Ampity Tron outra carta que eu não tiraria do deck custa 5 toda vez que você conjura uma mágica de encantamento você cria um anjo 4x4 com voar então assim é essa junta com outras cartas com a arconte com o Shark Typhoon que eu vou falar daqui a pouco também com a Lela são aquelas cartas que vão trazer nosso plano B sabe? então se a gente não tá conseguindo roubar nosso oponente com a Minatou fazendo encantamento gigante custando 4 a menos e Zais e não sei o que isso aqui vai ajudar por isso inclusive por causa do arconte da Lela e de ter o sigil eu também tirei uma carta que cara que eu particularmente não gosto tá? se vocês gostam dessa carta e deixar ela no deck tudo bem eu enfim né? eu aceito mas em Treat the Angels eu acho que é uma carta horrível assim uma carta lixo é um feitiço né? ah não Thiago mas se você conseguir comprar ela no passe né? manipulou o topo comprou ela no passe e aí no passe você fez sei lá 8 anjos 8 pra fazer 8 você tem que fazer é pagar 8 você tem que pagar 10 mano né? acho que 8 é muita coisa é fazer uns 4 anjos 4, 4 você pagou 6 mana pra fazer 4 anjos 4, 4 cara eu não gosto eu prefiro botar coisas melhores até porque se você compra isso aqui num momento que você não consegue conjurar a forma de você voltar ela pro topo do deck pra manipular é muito pouca nesse deck é muito pouca então assim com todo respeito foi por isso que eu tirei essa carta tá? vamos pros custos 6 aqui que a gente tá acabando tá pessoal? a gente vai ter cara isso essa carta aqui é muito genial gente custo 6, 6, 6 voar toda vez que ela entra que outro encantamento entra ou que você desbloqueia um cômodo por completo você coloca o marcador de stun numa criatura e vira ela e aí marcadores de stun não podem ser removidos das permanentes que seus oponentes controlam cara ele é muito idiota tá? muito idiota adorei essa carta é a gente vai ter atrius shroud veiled custo 6, 4, 7 destrutível enquanto sua devoção ao branco e preto for menos de 7 numa criatura o que que é devoção? é você somar todos os custos das suas permanentes na mesa que sejam branco ou preto tá? então aqui ele já vai ter 2 então ele vai precisar de mais 5 custos branco ou preto na mesa pra contar 7 no começo da sua endstep você bota o marcador de 1 moeda em outra criatura ou uma criatura alvo toda vez que uma criatura com o marcador de moeda morrer você ou é colocado no exílio devolve aquela carta no campo de batalha sobre seu controle isso aqui é surreal surreal você pode devolver a carta dos oponentes você pode proteger sua comandante que acho que é a primeira que você tem que botar a moeda isso aqui é surreal isso aqui é muito muito bom nesse deck cara eu vi muita gente vamos lá eu vi muita gente fazendo a minha pesquisa de como melhorar esse deck tirando metamorfoses fenérico se você quiser tirar ok não acho que essa seja uma carta absurda custa o 644 lifelink quando ele entra devolve uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha com o marcador de lifelink só por isso eu já acho a carta muito boa custa o 644 lifelink volta um bicho do cemitério pra mesa com o lifelink só que ele tem um miracle por 2 então assim eu gosto dessa carta uma recursão de cemitério que eu acho interessantíssima é isso esse é o meu ponto a gente vai ter o demônio do design do destino nome bonito custa o 666 voar e atropelar uma vez durante cada um de seus turnos você pode conjugar um encantamento pagando vida igual o valor de mana ao invés de pagar mana e aí você pode pagar 3 sacrificar outro encantamento e ele ganha mais x mais 0 sendo x o valor de mana do encantamento sacrificado eu acho que essa questão de conjurar encantamento pagando vida ao invés de mana é muito muito forte muito forte tá e aqui por último esse cara que eu também acho absurdo é que eu falei cara o arquétipo da imaginação junto com outras cartas na mesa com duas cartas na mesa ele se torna um bicho idiota porque ele vai dar voar pra todos os seus bichos e vai fazer os bichos dos seus oponentes perderem voar e não poderem ganhar voar isso é surreal então é uma possível proposta é uma possível proposta de letal tá gente dependendo do momento que ele cair na sua mesa e aí por último no custo 6 a gente vai ter Shark, Typhoon assim nunca cicla essa carta a não ser que você já tenha na sua mão coisas pra trazer ela de volta do cemitério e que você precise comprar essa carta e botar esse tubarãozinho tá essa é a minha dica essa é a minha dica essa carta você quer ter ela na mesa porque ela vai te colocar aí um tubarão né xx toda vez que você conjurar uma mágica de não criatura e o tubarão vai ser xx onde x é o custo né daquela é o valor de mana daquela mágica então ele é um absurdo na mesa ele vai todo turno poder te criar tokens 1 barra 1 2 2 4 4 5 enfim o céu é o limite e Stravagant Replication no começo do Piquip você cria uma cópia uma token que é uma cópia de outra permanente não terreno que você controla ponto e acabou custo 6 se tudo der certo vai custar só 2 azuis é isso linda maravilhosa e aqui gente as duas últimas os dois últimos encantamentos e os dois melhores encantamentos desse deck tá eu vou deixar isso aqui por último que enfim gente Cacophony Unleashed foi um deck que saiu ano passado no deck da Aniquiteia e mano seria um ótimo reprint nesse deck como não veio se você tiver o deck da Aniquiteia porque assim eu sou muito fã de decks de encantamentos eu tenho o deck da Elivere eu tenho o deck da Aniquiteia eu tenho o deck da da Galeia que não é exatamente encantamentos mas é um um Voltron que trabalha com encantamentos e equipamentos eu gosto muito de deck de encantamentos já tive uns Urda Encounter encantamentos então eu se você é uma pessoa que tem possibilidade de ter talvez aí na sua coleção coloque isso aqui nesse deck pra melhorar ele custa o 7 o nosso sonho é que custe 3 tá mas custa 7 quando ele entra em campo de batalha se você conjurou ele destrói todas as criaturas que não sejam encantamentos e quando ela ou outro encantamento entra em campo de batalha sob seu controle até o final do turno ela se torna um um pesadelo 6-6 né lendário é um Deus pesadelo lendário 6-6 com ameaçar e toque mortífero e ainda é um encantamento essa segunda parte pra mim é um é um é um é um né é uma cerejinha no bolo que né a gente vai querer às vezes bater com ele também ainda mais por esse ameaçar muito bom tá uma global muito forte nesse deck e um com multiverso quando as coisas estiverem indo bem pra você isso aqui isso aqui é o que você vai procurar com isso aqui tá se você não tiver desesperado ou desesperada pra buscar qualquer outra porcaria pra não morrer cedo tá é isso aqui que você vai buscar custo 8 vai custar 4 né se tudo der certo você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento você pode jogar terrenos e conjurar mágicas do topo do seu grimório e uma vez a cada um de seus turnos você pode conjurar mágicas da sua mão ou do topo do seu grimório sem pagar mana isso aqui é surreal tá muita gente eu vi também sugerindo botar o encantamento azul que eu esqueci o nome agora mas que custa 9 se eu não me engano que você consegue conjurar mágica de graça da mão tá eu não sei se ele custa 7 ou custa 9 eu também esqueci o nome do encantamento agora meu Deus não é possível é que eu joguei tanto contra ele no Pioneer que eu peguei eu peguei trauma né que tinha um deck que fazia fazia esse encantamento e aí cagava a mão toda peguei trauma gente eu não gosto desse encantamento tá eu não vejo necessidade de botar ele nesse deck e eu acho que esse encantamento é um pouquinho caro também tá então entre pagar caro nesse encantamento já tendo um com multiverso no deck e podendo e de repente adicionar um Enlightened Tuto ou alguma outra coisinha que seja bem melhor e eu prefiro que você né reforce isso aqui tá do que você ir buscar esse outro encantamento que meu Deus ele tá na ponta da língua mas não tá vindo mas enfim alguém vai deixar nos comentários aí você que tá curiosíssimo curiosíssima pra saber vai descer os comentários e aí alguém vai falar assim ó o encantamento que o Thiago falou é fulaninho entendeu vamos para as mágicas que eu adicionei vamos para as mágicas que eu adicionei vou deixar a minha favorita por último gente isso aqui se você está jogando de preto em qualquer deck de comanda você vai botar isso aqui eu também fiz um vídeo há um tempo atrás sobre as as cartas modais o que que são cartas modais Thiago são cartas que de um lado são mágicas por exemplo Fel do Profane custo 4 destrói a criatura opens all que é alvo instantânea pô mas é fraco Thiago vou botar isso no meu deck não cara ela é um terreno do outro lado ela é um terreno que você pode pagar 3 de vida e ele entrar em pé é isso é isso é uma carta de de Modern Horizons 3 que saiu há pouco tempo e mano não tem porquê tem azul também que se eu não me engano acho que devolve a permanente ou mágica pra mão ela tá muito cara porque tá jogando competitivo mas se você der sorte de abrir eu abriria eu abriria se você der sorte de abrir eu abriria boa Thiago eu colocaria também mas enfim essas modais são muito boas gente pra você ter mais mágica no deck mas não deixar de ter terreno no desespero você faz a mágica e é isso mais remoçãozinhas pontuais botei um caminho presílio pra ajudar a espada em arados já tem espada em arados no deck eu não tiraria de jeito nenhum mas adicionei um caminho presílio cara isso aqui vai substituir todos os uterendes deixa eu ver se o uterende tá aqui acho que eu ups fiz besteira é cadê o uterende pô não é possível é caguei caguei família fez besteira sumi com o uterende ou ou não enfim uterende custo 4 mesmo custo disso aqui exila permanente alvo não terreno essa aqui é custo 4 exila permanente alvo não terreno você pode conjurar aquele card enquanto ele permanecer exilado e pode gastar mana incolor como se fosse de qualquer cor pra conjurar aquela mágica então assim é num deck onde você tem 3 penlands que são as lentes que geram incolor acho que vale muito a pena jogar com isso aqui tá e eu digo que em quase todos os decks ainda mais com pedra de mana que gera incolor também né quase todos os decks valem a pena você trocar o uterende por isso aqui ou botar isso junto com o uterende se você acha que precisa de mais de emoção eu acho que não precisa de tantas que eu preferi só substituir beleza a gente vai passar pra frente tem a aetherizar então cara ah Thiago vou botar o cyclonic rift tudo bem eu tenho o cyclonic rift aqui não quis botar até pra manter um certo power level do deck controlado até porque eu já botei carta pesada demais de grana e de power level como tem umas cartas muito fortes se eu for jogar num ambiente muito mais forte aí talvez trazer o cyclonic rift seja ok porque é um ambiente forte mas aqui eu preferi trazer só o aetherizar porque já resolve o que a gente quer que é proteger a gente de ataque então devolve todas as criaturas atacantes pras mãos do seu dono protege a gente do jeito que a gente quer beleza a gente vai ter comando austero cara isso aqui pra mim auto-include também 99% dos decks que jogam com branco destrói todos os artefatos encantamentos criaturas de custo 3 ou menos ou de custo 4 ou mais cara você escolhe escolhe dois na verdade como você quer fazer dificilmente você vai escolher os encantamentos provavelmente vai escolher destruir artefato criatura ou destruir as duas criaturas e dar uma global na mesa e aí por último pra mim é isso aqui cara assim novamente se você joga de branco você vamos lá se você joga de branco e tem bastante criatura né tem como ter criaturas na mesa cara chama da fortitude é uma carta que você tem que botar no seu deck isso aqui tá linda né essa versão custo 4 você pode sacrificar uma criatura branca não ficha ao invés de pagar o custo de manhã dessa mágica até o fim do turno seu total de pontos de vida não pode se alterar e as permanentes você controla ganham resistência à magia e indestrutível sério coloca isso aqui no seu deck por favor eu indiquei isso aqui recentemente pro apoiador do canal o Gui que tava montando tava tem uma Elas Norde e Elas Norde queria fazer um guia de upgrades nela e ele tem muita permanente muita criatura cara chama da fortitude é a carta que você quer pro seu deck velho sério tipo é isso é isso aqui beleza é isso e aí só pra falar das outras que eu deixei né eu cara eu pensei em botar muito counter tipo assim pô vou botar uns 4 counters assim no deck gente pra jogar casual mano não botei porque que eu deixei o Arkeny Denial porque ele faz a gente comprar uma carta no começo da próxima upkeep então é mais pra gente proteger assim pontualmentezinho alguma coisa que a gente não queira deixar acontecer e ainda ajudar a gente a comprar a carta e fazer o nosso milagre né voltar ao pó eu acho bem ok também como eu falei são poucas remoções de de encantamento então essa daqui é uma que propõe remover até 2 né se você conjurar lá na sua main phase né exila 2 encantamentos e o artefato ink shield cara não tira isso do deck pelo amor de Deus essa carta não tá cara à toa custo 5 previne todo dano de combate ser causado a você pra cada um dano de combate prevenido você coloca um inkling 2-1 com voar e aí se você tiver a nossa alela na mesa eles vão ser 3-1 né então isso aqui orna muito bem com o deck términos né custo 6 coloca 12 criaturas no fundo do grimoire dos seus donos ou mirar mirar eu não sei porque eu tô com miraco é miragem milagre milagre 1 ponto e é isso não tem porque tirar também e por último essa aqui também né custo 8 devolve todos os artefatos e encantamentos do seu cemitério pro computador mas você normalmente vai pagar 4 porque ela também tem milagre 4 bem galera esse é o meu deck tech né é um deck tech do meu deck de aminatou com o guia de upgrades né porque a minha ideia aqui é trazer ideias pra vocês não é dizer gente tira a carta XYZ e bota a carta HJL tá ligado não é isso a minha ideia é falar pra vocês o que eu acho que são as fraquezas do deck o que eu acho que são as coisas mais fortes do deck e como que a gente deve se comportar então na minha opinião a boa de melhorar esse deck é diminuir um pouco a curva desse deck jogar mais pra curva 2 e 3 diminuir os custos não depender tanto da aminatou não depender tanto dela ela ser realmente um uma uma carta que quando ela entrar ela já vai entrar já permitindo a gente né fazer coisas legais mas que a gente não dependa dela pra continuar jogando pra ter um jogo bom que se proteja de várias formas diferentes e que tenha segundas wincondition sabe coisas alternativas pra você tentar fazer e não depender tanto novamente só da aminatou ou só de conjurar grandes encantamentos beleza espero que vocês tenham curtido se curtiram deixa aquele joião lindo maravilhoso aí embaixo beleza deixa em comentários sugestões de cartas que a gente poderia botar nesse deck eu particularmente estou aberto a sugestões acho que é um deck que eu vou querer estar melhorando já que eu desfiz o meu zur que as pessoas odeiam e tem aí maior preconceito contra o zur talvez a aminatou seja o meu mais novo pet deck é esper aí do meu coração então deixa nos comentários aí algumas sugestões ou dúvidas que vocês tenham e se inscrevam no canal se vocês gostaram nesse guia aqui de upgrades e querem ver os guias a gente já tem o guia do winter tá que também cara eu estou amando esse deck aqui estou jogando muito com ele e estou mexendo nele constantemente para melhorar e vocês já podem ver gameplays desse deck aqui também em breve teremos gameplays da aminatou aqui no canal também beleza então se inscreve aí em breve teremos o guia de upgrade do azimone e do valgavote então se vocês não quiserem perder nada se inscreve ative o sininho e compartilha com a galera para a galera poder vir curtir também beleza tamo junto falou valeu beijo no coração até o próximo guia de upgrade fui beijo